Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você. E agradecendo também essa moçada toda bonita, simpática e inteligente que nos acompanha aqui no Case, diretamente dos nossos estúdios, ladeado da professora Leslie, da coordenadora Solange, da Escola Estadual, professora Marta Barbosa. Nós vamos ter um programa hoje com a presença desses alunos nesse primeiro momento, junto conosco. No segundo momento, como nosso auditório, para que a gente possa ter também a apresentação de cinco alunos com textos que foram extraídos de um trabalho de voluntários, de alunos e estudantes de jornalismo da Unesp, e que a gente vai conhecer agora o produto final. Mas tudo isso, e aí os aluninhos indo para o nosso auditório, nós vamos para aquela mensagem que o Bruninho preparou para a gente. Estamos de volta com o nosso Case dessa semana. Lembrando que se bateu a fome, se você está com vontade de reunir os amigos, então é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10. Botequim Luso Brasileiro. O Botequim Luso Brasileiro sempre é de portas abertas de segunda a sábado para que você possa ter lá a comida do jeito que você gosta. Se você quer você mesmo se servir, tem o self-service. Se você quiser marmita ou marmitex, tem também. E no sábado ainda, música ao vivo. Mas, gente, eu estou aqui ladeado, como já anunciei na abertura do programa, de uma professora que não mediu esforços para que tivesse lá na sua escola, lá na Nova Esperança, no CAIC da Nova Esperança, uma oficina de jornal. E, do outro lado, a coordenadora que também não mediu esforços, junto com a gestão, a direção da escola, para que isso fosse possível. Quero também fazer um agradecimento aqui ao pessoal da Secretaria da Cultura, da Educação, que participou trazendo esses aluninhos até o nosso estúdio. Muito obrigado também. É nessa solidariedade, é na somatória desses esforços que a gente vai chegando lá. Como também quero agradecer na pessoa da Mara Carvalho, todos os outros voluntários. São tantos, não é? E que depois vocês podem conferir também no JC na Escola, que vai estar saindo lá uma matéria falando sobre esse trabalho. Que eu começo agora conversando com a professora Leslie. Professora, hoje nós estamos felizes, estamos praticamente coroando todo esse trabalho que foi feito. Não interessa que teve lá problemas de incêndio na escola, problemas outros. Vocês tinham uma meta, tinham objetivo e acabaram conquistando esse objetivo. Quando chegamos hoje aqui, era isso que a professora esperava? Ou passou das expectativas aquilo que a professora desejava quando entrou em contato conosco lá no Jornal da Cidade, pedindo ou pelo menos dizendo da sua vontade de ter uma oficina de jornal lá na escola? Sim, foi além da expectativa, né? Porque jamais esperaram que a gente ia estar numa televisão. Graças a Deus deu tudo certo, as crianças estão aqui e a gente está muito feliz. E aquilo que era parte da grade curricular, com essa participação também dos nossos colaboradores do JC na Escola, repito, Mara e equipe, tudo deu certo? Tudo deu certo, enriqueceu. Os jornais que foram cedidos lá pelo Jornal da Cidade, deu-se para trabalhar bem com essas crianças todas. Foi só a sua classe ou teve mais classes também, professora? Não, eu reparti, né? Teve mais duas salas, mais dois quartos anos, da professora Adriana e da professora Carolina. Eles também trabalharam e a gente continua trabalhando na sala de aula, com a reportagem, comparamos. Que maravilha isso, que maravilha isso, não, gente? Coordenadora Solange, imaginava que chegaria aí a isso, que viria, que iria no Jornal da Cidade, que também já visitaram o Jornal da Cidade, que viria aqui na TV FIB e de braços abertos, que poderíamos receber vocês e ainda as crianças terem todo esse aprendizado e conhecimento? Não, o projeto primeiro seria só dentro da escola, no primeiro momento, né? Depois que foi abrangendo o projeto. E chegamos até a visita do jornal, sim, já estava no cronograma. Mas a visita que é a FIB, não. Esse foi o fechamento do nosso trabalho. Que bom, que maravilha. A gente fica muito feliz. Agora, vamos tentar esmiuçar um pouco esse trabalho. Antes da professora dizer detalhes, como é que foi esse cronograma, eu queria ouvir um fruto desse trabalho. Acho que vai começar pela minha esquerda. É o Cauê? Cauã. Cauã. O Cauã. O Cauã, gente, vai ler um texto de autoria dele, Cauã, aluninho de quarto ano, ensino fundamental, que é o quarto ano E, não é isto? E que foi extraído de notícias que saiu no Jornal da Cidade. Mas, sob o olhar dele, Cauã, o que é que ele pôde extrair? Agora ele vai dizer para todos que assistem pela TV FIB Canal 14 ou pelo sergiopurine.com.br ou ainda pelo FUN Canal ou ainda pelo YouTube. Cauã, leia para a gente. It é a Coisa estreia dia 14 de setembro. Baseado na obra de Stephen King, It é a Coisa irá ao cinema dia 14 de setembro. Sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o alto intitulado Losers Club, ou Clube dos Perdedores. A pacada rotina é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo que se pode ser encontrado é parte de corpos. Logo, os Clube dos Perdedores ficam frente a frente com o Palhaço Penuais, responsável pelos crimes. Está vendo, gente? Se vocês forem lá no dia que saiu essa notícia no Jornal da Cidade, vocês vão ver o que o jornalista da redação do JC escreveu. E hoje, aqui na TV FIB, nós estamos podendo relatar, retratar, reportar para você o que é que o nosso aluninho Cauã pôde extrair daquilo que estava escrito no Jornal da Cidade. Leslie, quantos voluntários da Unesp aproximadamente participaram deste evento? Aproximadamente. Foram nove, três em cada sala, mais a Mara e o filho da Mara, né? Então, onze. Onze e, por coincidência, o filho da Mara, onze aninhos. Onze aninhos. Que também ajudou a tirar fotos. Gente, olha que coisa mais linda. Por isso que as pessoas falam assim, Sérgio, mas por que você gosta tanto do JC na escola? Porque ele me realiza, gente. E eu ali, eu não faço isso sozinho, eu compartilho com todas essas escolas, com todos os parceiros, não é? Com os amigos lá da Estre, que estão conosco lá no JC na escola. Olha só que bacana. Então, é a somatória da gotinha homeopática de cada um que a gente chega a esse trabalho bonito. Leslie, esses onze parceiros, essas onze pessoas abnegadas, elas trabalhavam no horário da aula ou no contra-horário de vocês? No horário da aula. Já colocamos todo certinho, de quatro em quatro, né, as crianças, e eles foram trabalhando. E eles iam, assim, individualmente, ouvindo o que eles estavam fazendo, dando orientações. O resultado foi a escrita que eles fizeram. Maravilha. Eu quero mais uma. Eu estou ansioso, eu quero mais uma. Quem é que vai falar agora? O Flávio. O Flávio? Então, vamos lá, Flávio. Conta para nós o que foi que você extraiu aí do Jornal da Cidade, nesse trabalho do jornalismo. Porque eles passaram a ser os repórteres, não é? Os jornalistas do CAIC, como sendo, então, aí, os participantes desta oficina de jornalismo pelo JC na escola. Pode vir aqui mais pertinho de mim aqui, Flávio. Isso, fica entre a coordenadora Solange, e o Sérgio aqui. Olá, muito bem. Então, vamos lá, Flávio. Os vândalos invadem a escola. E aí, professora Marta, Aparecida Gabarbosa, na madrugada, no mês de setembro, botaram fogo na escola. Várias partes da escola foram tampadas. Vários alunos mudaram de escola. Os vândalos ainda não foram achados. Não tacaram só fogo, também quebraram e roubaram. Alunos faltaram alguns dias por causa do cheiro ruim. Pois é. Muito bem também. Parabéns para você também. Como para o Cauã, para você, Flávio. Gente, isso foi algo que aconteceu dentro da própria escola em que esses alunos estudam. E, de repente, a gente observa a sensibilidade deles de um universo de informações escolher justamente essa que veio diretamente a eles. Porque eles vivenciaram esses momentos. Não foi alguém de fora que foi lá, viu e descreveu. Não. Eles vivenciaram isso. E aproveitando, então, aquilo que foi trazido através das linhas do jornal, ele, então, pôde, com as suas próprias palavrinhas, relatar para a gente. É ou não é um trabalho gratificante para os professores, para os próprios alunos? E eu queria agora saber da coordenadora que tem mais contato com os pais. Como é que os pais veem os seus filhos no jornal para uma coisa tão positiva, tão bonita, tão dignificante? Como é, coordenadora Solange, que os pais veem os seus filhos na televisão podendo transmitir o seu aprendizado, o conteúdo daquilo que eles puderam extrair desse trabalho, desta oficina, desse workshop, nem o nome que quiserem dar, mas que possibilitaram que aluninhos de nove, dez anos de idade pudessem ler, interpretar e escrever aquilo que os adultos, repórteres, jornalistas, do Jornal da Cidade o faz diariamente, de domingo a domingo, lá na redação do Jornal da Cidade, Solange. É um orgulho, saber que o filho agora está entendendo o que ele está lendo, que esse é o nosso foco do projeto, que a criança leia e entenda o que ela está lendo, saber realmente o que está acontecendo. É importante para eles. e logicamente que os pais ficam orgulhosos, muito contentes. Isso também é uma forma de aproximar mais os pais da escola? Com certeza. Você traz os pais para dentro da escola e essa é a nossa parceria, que os pais estejam presentes em cada movimento. Não é 100% ainda, mas nós já avançamos bastante nas reuniões, com as presenças dos pais, os professores demonstrando todo o trabalho que é feito, além das provas, os trabalhos, as pesquisas, para mostrar o que é que está se fazendo dentro da escola. Isso é importante. Eu fiz essa pergunta porque, para nós, o JC na escola, tem sido uma preocupação constante de como é que a gente pode fazer com que a família participe da vida do escolar. Porque, a partir do momento em que os pais são chamados para a escola, só para dizer que o filho fez alguma coisa de errado, que o filho não está indo bem na escola, que o filho, meu Deus, só parte negativa, o pai fala, olha, quero que vocês me ajudem, que melhorem esse meu filho. Mas, sem a presença do pai, sem o estímulo do pai, sem a motivação dos pais, fica difícil. Até mesmo na sala de aula, professora, você nota a diferença de quando os pais, por exemplo, são mais atuantes, são mais participativos, do que quando, por exemplo, o pai não tem tempo para nada e o filho fica isolado em relação ao conteúdo que, porventura, se passa para ele? Olha, isso é uma falta muito grande dos pais, eu fico muito triste, porque eu vejo a diferença dos pais que são presentes e dos não presentes. a gente nota na dificuldade da criança, na tarefa da criança e dentro da sala de aula, sempre essa criança fica afastada, porque ela fala, ninguém cuida de mim, então é complicado isso, então eu sempre falo para eles, quero que os pais venham, mesmo fora, venham no HTPC, venham depois da aula, venham antes da aula que eu atendo, mas eu quero conversar com os pais, porque eu acho que essa é a essência, é família, precisa de família. Há um equívoco muito grande com o passar do tempo e com as novas ocupações e com os avanços tecnológicos da substituição dos presentes pela presença. Isso é insubstituível, pai, isso é insubstituível, mãe. Mesmo que a vovó seja maravilhosa, mesmo que a babá seja excelente, mesmo que a televisão tenha programas excelentes, mesmo que você dê toda a tecnologia para tentar, tentar, substituir a sua presença com os presentes, não é isso que a criança deseja. Até no primeiro momento, no impulso, até pode ser, porque um vê o outro, o outro vê o outro, mas não é isso que eles querem. Eles querem o seu afago, eles querem a sua atenção, eles querem a sua palavra falar de, eu te amo. Esses dias recebi uma mensagem de uma pessoa relatando esse episódio. Teve um sogro, teve o sogro dele que morreu com essa falta. Ele não conseguia falar para os filhos, eu te amo. Olha que absurdo. Mas não conseguia. Por quê? Porque de certo, o pai dele, o avô dele, o tataravô, veio de geração para geração e não criou-se esse hábito tão salutar. E quando a gente fala para o nosso filho, eu te amo, mas olhando nos olhos mesmo, eu te amo. E o filho pode responder, eu te amo. Que coisa mais agradável, mais forte que pode existir. E é isso que está faltando nos dias de hoje. A gente ter tempo para lembrar-se e dizer que ama o filho, que o filho ama o pai, ama a mãe. Porque às vezes, os pais devem reclamar para a coordenadora na reunião, mas o meu filho não me dá atenção. Você não dá atenção. Ele também não dá atenção. Mas aí você pergunta, mas e você dá atenção a ele? Pai, eu não tenho tempo, porque quando estou em casa eu tenho que arrumar a cozinha, eu tenho que arrumar a roupa, eu tenho que deixar a casa limpa, e não dá tempo. Mas você acompanha. Mas eu sou semi-analfabeta, o que eu vou acompanhar? Mas fica do lado dele. De repente, você pode até aprender com ele. As letrinhas iniciais, a formação das sílabas. Olha, você pode acabar passando a sua vivência, mesmo sem estar escrevendo, mesmo sem estar lendo. E você vai ter a presença física, esse calor humano que faz tanta falta na educação dos dias de hoje. Agora, uma coisa que eu tenho notado na professora Leslie, desde que eu comecei o contato, e depois nós fizemos o convite para esse grupo de voluntários, e eles já tinham feito uma experiência antes na parceria do JC na escola, e tem dado um resultado incrível. Eu queria perguntar para a professora Leslie o seguinte, onde entra dentro do seu planejamento esta valorização que você faz de tirar as crianças daquele espaço físico escolar para ir conhecer a vida além muros da escola a Caíque Nova Esperança, Leslie? Olha, eu trabalho muito com eles que o que a gente ensina dentro da escola não é para ficar na escola, eles vão levar para a vida deles. Então, eu acho que é muito importante a contextualização para que eu possa mostrar para eles o que realmente é o mundo, porque no mundo não é quatro paredes, e eles não sabem disso, o uniforme, as filas, explico por isso tudo para eles, porque no dia que eles forem trabalhar, eles vão precisar de uniforme, eles vão ter horário, então a responsabilidade, eu prego muito isso e eles estão, gente, no quarto aninho, mas é agora que nós temos que fazer esse trabalho, não é esperar que ele chegue com 18, 19 anos, 20, 21, não, é agora, nós temos trabalho, gente, com educação infantil, é, educação infantil, ainda mal está falando, e já tem alguns que já, dependendo da idade, até leem na educação infantil, o que a gente não concebe e é pessoas, já no ensino fundamental, quarto ano, não ter condições de ler e escrever, eu perguntaria para a coordenadora, os projetos que vocês fazem, é óbvio que já, no começo do ano, vocês já se programam, não é isso? até onde, por exemplo, vai a escola, junto com o corpo docente, fazendo esse trabalho, e até onde, por exemplo, há às vezes a necessidade, desse apoio, dessa participação, desses pais, da família, para que se concretize, se realize, esses projetos. no início do ano, nós temos um calendário, que é do ano geral, então, já vem estipuladas as datas das reuniões, e o, todo o material, até trouxe, dessa vez, o livro, que é o ler e escrever, então, aqui tem para o ano todo o projeto, então, o professor já faz o seu planejamento, o primeiro semestre, o segundo semestre, ao final do primeiro semestre, nós temos o replanejamento, onde o professor vai fazer as adequações, se já conseguiu cumprir o que foi planejado, ou não, e aí, acrescenta o segundo semestre, mas tem tudo aqui já, durante o ano todo, então, o professor já tem que fazer a sua rotina diária, então, nós temos uma rotina semanal, e eles têm um semanário, onde eles, anexam todo o material, tudo que vai ser trabalhado durante o ano, então, com os pais, é mostrado isso também, na reunião, não é só falar a nota, tanto é que tem que mostrar o que foi desenvolvido no primeiro bimestre, onde os alunos conseguiram chegar, e o que é que eles precisam auxiliar em casa, no que você falou minutos antes, teve uma reunião que eu fiz com alguns pais em separados, dos terceiros anos, que as professoras pediram, o que é que eles precisavam ajudar os filhos em casa, porque eles estão com muita dificuldade, então, a orientação também está sendo feita aos pais, como ler, como acompanhar, e o que eles precisam fazer, porque tem alguns pais que acabam respondendo para o aluno, e aí o professor não sabe, quer dizer, o professor sabe que não foi ele que fez, mas não consegue entender, se ele entendeu o conteúdo daquele dia, então, é preciso que o pai esteja ao lado, mesmo que ele não saiba ler e escrever, ou que ele tenha uma dificuldade, mas só o fato de ele estar acompanhando e auxiliando o filho, seja, na hora da janta, chegou, põe a criança na mesa, ao lado, ele vai fazendo o que ele tem que fazer e acompanha o filho, até isso, nós estamos orientando os pais, porque muitos alegam que trabalham o dia inteiro, nós também trabalhamos o dia inteiro, e ao chegar em casa, nós também temos os filhos, e o que nós fazemos? Coloque-se na mesa da cozinha, vai preparando a janta, ou a janta-almoço, e vamos lá, e as crianças vão fazendo a tarefa onde você vai conversando, então, alguns pais até já estão fazendo isso, mas não é uma prática, então, a gente precisa, é um trabalho de formiguinha, já conseguimos com que vários pais vêm, dão o retorno para nós, olha, eu estou acompanhando, estou fazendo a tarefa, outros ainda, eu pergunto para algumas crianças, e aí, a mamãe ajudou, você leu hoje a tarefa para ela? Ai, hoje, não deu, Solange, ela tinha que fazer um serviço, eu tinha que ir, à igreja, mas não tem problema, amanhã você retorna, ah, tá, então, a gente tem que fazer isso daí. Olha, o case, ele tem esse lado humano, não é, não só de trazer o case de sucesso, que foi a oficina de jornalismo lá, e da forma com que foi feito, e com todos os contratempos que tiveram, que os professores poderiam cruzar o braço, falar, olha, a sala está inadequada, os estagiários para ele dizer, ah, eu não vou lá, não, vou ficar sentindo aquele cheiro de coisa queimada, não, passou-se por cima disso tudo, teve aulas no galpão, não teve? Porque salas não podiam comportar, se ficaram lá, tem duas salas que estão lá numa sala de artes, que na verdade nem acomodam direito, mas estão lá, para não perder o conteúdo do ano letivo, perfeito? gente, então veja que todos fazem esforço, os pais fazem, os professores, funcionários, os próprios aluninhos, seus filhos, todos fazem, né? Mas eu queria, o tempo está passando e eu fico nervoso aqui, mas é importante a gente registrar. Eu queria que você me contasse uma outra experiência também positiva que você teve lá, de sucesso também, dentro dessa linha que a gente leva da contextualização. às vezes você, o aluninho pede alguma coisa para o pai, para a mãe, mas não tem noção do dinheiro, porque ele viu o coleguinha com um tênis novo, ele viu o coleguinha com um celular diferente, eu quero, peraí, você sabe quanto custa? Você sabe quanto papai ganha, como trabalha? Então, como é que você desenvolveu esse trabalho que também faz parte aqui do projeto que a Solange falou, da série de projetos mas o que eu estou ressaltando é que cada professor tem que ter a sua criatividade, ele sabe o conteúdo, mas como fazer chegar até o aluninho? Eu digo para eles que eles têm que conservar tudo, porque tudo que nós temos não é nosso, é do governo e é do nosso dinheiro, então eles têm que aprender isso e quanto à aparência, as roupas, a gente tem que estar limpo, acerrado, não há necessidade de ter nada de marca, porque não é marca, a roupa colocada, a marca é um símbolo que coloca naquela roupa que é o mesmo jeans, que é a mesma camiseta, que às vezes é feito num lugar, que fala que é de outro, pois é, às vezes tem até exploração de pessoas nesse sentido, não é mesmo? Então tá bom. Então eu digo isso a eles, que eles têm que dar valor primeiro ao estudo, o principal é o estudo, porque do estudo eles podem conquistar muitas coisas, mas não é algo. Na matemática, como é que você trabalhou na matemática com dinheiro? Eles estão trabalhando, com dinheiro eu fiz uma... Foram a algum mercado? Ainda não levei. Estão fazendo a mercadoria? Mas eles têm o mercadinho dentro da sala de aula. Como é que funciona? E vai assim, eu ponho dupla e uns três, quatro compra e dois é caixa. Certo. Daí tem que saber dar a resposta. Tem os dinheirinhos, leva o dinheiro e eles têm que fazer a conta para dar o troco. Vai que o dinheiro sobra, vai que o dinheiro não dá... Falte. Pois é. Aí vai ter que, por exemplo, falar esse vale e esse não vale. Não vale. E eu sempre digo, quem não gosta de matemática não gosta de dinheiro. Daí diz que todos gostam. Gente, eu vou para um rápido intervalo e volto já só para apresentar pelo menos dois representantes da equipe de voluntários que participou desse trabalho bonito que a gente desenvolveu. Com os meus agradecimentos à Solange, meus agradecimentos à Leslie e os garotinhos aqui comigo só vão ficar aqueles que não leram ainda para que no intervalo dos dois estagiários nós possamos, então, terminar o nosso programa. Nós já estamos de volta com mais dois membros importantíssimos nesse contexto do case dessa semana. O João Paulo aqui à minha esquerda, a Raida à minha direita, representando os onze voluntários que foram citados ou lembrados aqui no programa de hoje. João Paulo, como é que foi a experiência para você saindo lá dos bancos acadêmicos e indo para a prática com essas crianças maravilhosas? Foi uma experiência muito bacana, foi muito poder desenvolver com eles a atividade. Percebi que a molecada é bem inteirada até, assim, do contexto jornalístico. eles tiveram muita facilidade para absorver bastante coisa, para desenvolver o texto deles, foi uma experiência muito bacana, uma criançada muito atenta, muito, assim, dedicada. Foi uma experiência única. Valeu realmente? Com certeza. Vamos ver se valeu mesmo. Leia para a gente aí o texto que você conseguiu extrair depois as orientações dadas por essas joias que ajudaram a gente nessa oficina. Escola sofre com incêndio. Na noite de sábado, três adolescentes incendiaram a escola. Caique, que fica no bairro Nova Esperança. Eles tacaram fogo na escola e a escola já sofria com vandalismo e agora incendiaram a escola, queimaram paredes e carteiras, comeram a comida do refeitório, mas a polícia já achou os três jovens e tomaram providências. A escola pode ficar tranquila. Está vendo só, gente? Textos semelhantes, não é? Mas abordagens e olhares diferentes para dizer as coisas que aconteceram dentro daquilo, daquele espaço que eles vivem boa parte do seu tempo, a escola. Antes de eu passar para a Raida, eu queria saber da Ana Beatriz qual foi o texto que você... Primeiro, o título que você escolheu, a notícia que você escolheu e o que você extraiu desse texto. Pessoas foram atacadas por abelhas. Vamos lá, então. Leia o texto agora para a gente. Na primavera e verão, bombeiros e apicultores têm seus trabalhos dobrados em razão do maior número de colônias de insetos nas áreas urbanas. milhares de pessoas ficaram em casa para evitar contato com as abelhas e colônias de abelhas que começou na África. Muito bem. Você sabia que as abelhas tinham vir da África ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Quer dizer que lendo o jornal deu para completar essa informação, então? Isso. Ah, que maravilha. Porque você vai ampliando os seus conhecimentos, não é mesmo? Raida, falando em conhecimentos, menina, daquilo que você pegou na teoria e depois você teve que passar na prática para essa criançada, ampliou os seus conhecimentos, você teve que se preparar mais para poder chegar lá e passar para eles o que eles esperavam? Oi, Furi. Com certeza a gente aprende na universidade de uma forma muitas vezes muito teórica e uma linguagem que o meio acadêmico restringe o resto da sociedade a aprender. Então, as coisas que a gente aprende na universidade, como a gente vai usar aquilo para devolver para a sociedade algum conhecimento que a gente absorveu. Ter esse contato com as crianças foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes para passar isso que eu aprendi na universidade, mas eu fiquei muito surpresa porque parecia que eles já tinham muita noção de tudo aquilo que eu estava falando, da estrutura do texto, assim, muitas vezes eles não sabem colocar na ordem jornalística que a gente coloca, sabe, mas as questões principais da montagem de um texto como onde, por quê, quando, quem, eles já tinham tudo em mente, assim, a gente perguntava e eles devolviam a resposta para a gente, então foi bem surpreendente e eu adorei participar. Gente, eu vou encerrar o programa dessa semana com o tempo para variar sempre estourado, mas com a participação da Heloísa. Heloísa, conta para a gente que você vai estar encerrando o programa, o que é que você preparou desse trabalho bonito que foi realizado por esses jovens, pelas professoras, pela coordenação do nosso Caíque da Nova Esperança. Mais de 80 pessoas são presas. No dia 19 de setembro, terça-feira, no horário 3h30, na Europa, 30 pessoas espancaram os dois porteiros e quebraram o portão. Logo depois, vieram mais 50 vândalos e roubaram as pessoas que estavam vendo. com armas e ainda eram traficantes. Os participantes são Maria Eduarda e Beatriz. Porque elas fizeram em dupla, então ela quis também registrar a participação da coleguinha. Obrigado, Heloísa. Valeu, querida. Valeu, Raida. Valeu, João Paulo. Valeu, Leslie Solange, essa criançada toda. Uma salva de palmas. Maravilha. E agora eu quero no ar. Eu quero no ar. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero no ar. Não, no ar vai ser complicado. Mas nós vamos terminar o nosso trabalho com aquele abraço coletivo. Beijo grande para todos e semana que vem tem mais.